olá pessoal e olá criançada hoje é terça-feira dia 6 de setembro de 2016 bom pessoal hoje aqui na minha sessão direto do túnel do tempo eu vou trazer uma coleção chamada bem 10 ultimate alien que o mcdonalds distribuiu em 2012 tá eu vou tentar atender a um pedido do cao é do caio luan ele que me pediu uma coleção do bem 10 então é caio luan eu não sei se serve essa mas se não servir eu vou tentar trazer uma outra eu só tenho essa e mais uma outra né então deixa aí nos seus comentários né espero que você esteja assistindo o seu pedido né caio luan pediu bem 10 aí e lembrando que pra você é fazer um pedido é basta ser inscrito e acompanhar o meu canal e se você já se inscreveu e fez seu pedido é precisa ter um pouco de paciência né porque eu tenho muitos pedidos para atender né e aos poucos eu vou atendendo certo então vamos começar a conhecer essa coleção do bem 10 ultimate alien bom é primeiro vamos vamos ver essa caixinha de perto aqui ó como que era a capinha dela bem 10 né junto com é o esqueci o nome deles o bala de canhão né supremo aí mais o ameaça aquática né e o armato né aqui ó deixa eu ir falando o armato ameaça aquática e o bala de canhão né vamos vamos conhecer o guia de coleção dessa ao todo a coleção dava 6 bonecos né 1 2 não 6 não é isso aí 1 2 3 4 5 6 né quero bala de canhão supremo aqui ó o rato o rato ou ret né enormossauro supremo o armato o eco supremo e ameaça aquática essa coleção só por curiosidade ela foi distribuída junto com a barbe né ó aqui a gente tinha barbe veterinária a doutora a bailarina ea repórter né então vamos deixar a caixinha aqui né vamos só conhecer a capinha da caixa da barbe era barbe quero ser ó certo um dia quem sabe eu trago essa coleção aqui para as meninas né hoje eu vou apresentar a coleção bem 10 ultimate alien para os meninos tá então vamos começar a conhecer essa coleção bom então como eu sempre faço vamos começar aqui pela caixa da direita a primeira caixa bom quem tá aqui na primeira caixa é o armato né ó olha só o armato bom pessoal essa coleção aqui ó esses bonecos são todos iguais eles não fazem nada eles só tem articulação é semi articulação na cabeça aqui né ele tem articulações aqui no no ombro só nos dois né e só também eles não acendem tá não pulam nem andam nem tem botão de corda nada eles são feitos todo em plástico translúcido tá ó e como eles não fazem nada eu vou falar um pouco sobre o desenho né ó enquanto vocês vão vendo aqui ó vamos falar do principal dele né que é são os poderes dele né ele tem um poder de geocinese então é isso pessoal e o armato é um tal paedano do planeta terra escava é um dos alienígenas de andrômeda da série bem 10 é supremacia alienígena é isso aí então esse foi o armato né vamos deixar ele aqui vamos para a segunda caixa aqui ver quem está aqui bom então vamos ver quem está aqui na segunda caixa né olha aí na segunda caixa nós temos o hat ou hat né olha aí ele é todo laranja né ele tem uma articulação 360 grau na cabeça e 360 grau nos dois braços nos ombros né e só também olha lá não faz nada então como eles não fazem nada né vamos falar dos superpoderes deles do superpoder e das habilidades dele no desenho né ele que é conhecido por ter superforça, superrugido né superresistência, superagilidade e garras retráteis né vamos conhecer um pouquinho mais dele bom, o hat é um apoplexiano né é tudo nome difícil né apoplexiano do planeta apoplexia ou apoplexia, tá, não sei é um dos alienígenas adicionais da série bem 10 força alienígena e no primeiro episódio que o bem 10 usa esse alien o mesmo fica preso na forma até o fim do episódio certo então esse foi o hat ou hat vamos conhecer o próximo alien na terceira caixa aqui bom, então vamos ver quem está aqui na terceira caixa né olha aí na terceira caixa nós temos o ameaça aquática né ele que tá todo na cor vermelha né em plástico translúcido transparente também né e ele tem articulação 360 graus nos dois braços aqui ó e só também né as pernas, a cabeça, o tórax, nada se mexe ó então vamos falar um pouco dele enquanto vocês ficam vendo ele aí na tela aqui ó vamos falar dos poderes e habilidades da ameaça aquática no desenho né ele tem poder de lançar jatos de água absorção de umidade escudo de bolha respirar debaixo da água força aprimorada e super resistência né vamos conhecer um pouco mais dele ameaça aquática é um orixano do planeta Water Spot é um dos alienígenas de Andrômeda da série bem 10 supremacia alienígena então esse foi o ameaça aquática né vamos deixar ele aqui ó vamos ver se ele fica em pé fica né bom eu apresentei nessa primeira nessa primeira série aqui os não supremos né agora em diante os últimos três eu deixei os os aliens na versão suprema então vamos conhecer esses bonecos bom então vamos voltar aqui para a caixa para a primeira caixa da direita aqui ó para ver quem está aqui olha só quem está na primeira caixa e é o quarto alien né só que agora na versão supremo né olha aí o bala de canhão né ele que tem articulação aqui nos dois braços 360 graus né e só então vamos enquanto vocês ficam olhando ele na tela vamos falar um pouco dos poderes e habilidades dele no desenho ele ele pode se transformar em uma esfera com espinhos né ele tem super agilidade e super força né esse essa o bala de canhão supremo é a forma suprema do bala de canhão é um dos alienígenas supremos da série bem 10 supremacia alienígena né então esse foi o bala de canhão supremo na versão supremo né vamos deixar ele aqui ó vamos conhecer o quinto alien bom então vamos conhecer o quinto alien dessa coleção bom o quinto alien dessa coleção é o enormossauro supremo olha aí enormossauro supremo que tem articulação também ó 360 graus nos dois braços né nos ombros né ó e 360 graus na cabeça no pescoço né ó também é só né vamos falar um pouco dele no desenho aqui ó ele que tem super força né super resistência e ele pode atirar projéteis né daqui a pouco eu vou falar porquê né o enormossauro supremo é a forma suprema do enormossauro né é um dos alienígenas é supremo da série bem 10 supremacia alienígena então como eu falei né o enormossauro supremo é um gigantesco alien de cor verde com forma de dinossauro né possui um capacete e uma carapaça coberta de espinhos né ó aqui que eu tinha falado pra vocês né ele pode transformar as suas mãos aqui ó em canhões que são utilizados para disparar fragmentos ósseos né cineticamente instáveis como mísseis é isso aí super poder então esse foi o enormossauro né supremo vamos deixar ele aqui e vamos conhecer o sexto e último alien dessa coleção bom então vamos para o último alien dessa coleção ultimate alien né quem é? é o eco supremo né ó ele que é todo azul né ó olha aí tem articulação também é feito em plástico translúcido azul né ó tem articulação 360 graus na cabeça nos ombros vamos falar das habilidades e poderes dele né então ele pode atirar né discos sônicos tem habilidade de ele faz voo na velocidade do som né o eco supremo é a forma suprema do eco né é um dos alienígenas supremos da série Ben 10 supremacia alienígena o eco supremo também tem a habilidade de voar projetando as ondas sonoras em torno de si né e pode até mesmo voar rápido o suficiente para criar um estrondo sônico né na verdade ele é agora um dos mais rápidos alienígenas que Ben 10 tem né bom o que que mais a gente pode falar dele o eco supremo pode lançar as ondas sonoras pelos discos da sua cabeça aqui ó né da sua boca das laterais da sua cabeça e de seus ombros né bom tem outra coisa legal que a gente pode falar dele que é ele pode multiplicar os seus discos sonoros né transformando-os em exércitos de discos se quiser né bom então é isso esse foi o eco supremo né o último alien dessa coleção bom eu dividi assim né vamos deixar os como eu sempre faço vamos deixar os maiores aqui atrás né e os mais fininhos os magrinhos pequeninos aqui na frente né ó assim né vamos ver se está parecendo legal no vídeo e como eu sempre faço né pessoal vamos trazendo aqui para perto e para frente aqui né e se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar um like né se você não gostou também pode deixar um deslike né mas eu prefiro que você deixe o joinha aí ó né o like vamos deixar aqui ó mais para para perto do para aparecer bem no vídeo né a coleção completa do bem 10 ultimate alien então é vamos lá caio luan você que me fez o pedido do bem 10 eu espero que você esteja assistindo e que você esteja gostando né desse vídeo e você que é novo no meu canal né não se esqueça de se inscrever porque todo dia eu trago um vídeo novo né aqui para o meu canal e que mais que eu posso falar aqui para vocês pessoal continue acompanhando o meu canal que amanhã eu trago mais novidade para vocês tá até mais e tchau tchau e tchau